Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Ok, com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1625 de hoje, quarta-feira, 14 de setembro de 2011. Vamos a uma chefe. Servidor do Rio, garantida verba para benefícios. Justiça manda pagar correção da poupança para 200 mil. Craques do Rio, Encaro Hermanos, esta notícia está manda pagar um ataque. Na sessão, aliás, na sessão ataque. Na sessão de AD, polêmica racista na vitória de Miss Negra. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias no site Ofuxico e com uma notícia no site ProtejaTeusFilhos.org. Colissão Profissional de Sucesso, volume 2. Destaques do mercado de trabalho, juntando o preciso, o pagão 780, você receberá um volume da colissão. Hoje tem nova cartela, na página 2820. Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber. No ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Hidra Mais. Filosofia de Porta de Banheiro Existem três ou quatro tipos de pessoas. As que sabem contar e as que não sabem. Nietzsche está morto, racinado Deus. Defecar é uma arte em estilo barroco. Errar com H é humano sem H. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Sabe o que o peixe faz? Nada. Por que dizemos que vão fazer o número 2, se o número 2 já está pronto? O pum é o grito de liberdade do número 2 oprimido. Nunca desista do sonho. Se você não encontrou aqui, vai à próxima padaria. Vuvuzela é que nem masturbação. Só é divertido para quem toca. Comer carne de soja, como se fosse carne de verdade, é como comer um travesti, como se fosse uma mulher. Protesto feminino contra o homossexualismo masculino. Nós também temos o seu forro. Com a nova lei ortográfica, lembre-se, jamais crema em cima da linguiça. Não dê risada de tudo, pois quem acha tudo gozada é faxineira de motel. As mulheres são como vinho. Com o passar dos anos, umas se tornam ainda mais doces. Outras azedam. As que azedam é por falta de rolha. Passado de mulher é igual a cozinha de restaurante. Melhor não conhecer, senão você não come. Em dia de tempestades e trovadas, o local mais seguro é perto da sogra, pois não há raio que a parta. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente. Justiça manda pagar correção a poupança para 200 mil. Tituais de cadernetas que perderam prazo para entrar com processos individuais e recuperar prejuízo com os panos Bressa e Verão, podem se beneficiar de ações coletivas. Juíza do Rio determinou que 15 bancos paguem as perdas. Detalhes na página 15 do dia. Na página 29, na sessão de AD, o Globo é questionada por ter raspado o cabelo de ator Mirim em novela. Ainda na sessão de AD, nas páginas 24 e 25, polêmica racista na vitória de Miss Negra. Sucesso da angolana Leila Lopes no concurso Miss Universo provocou comentários preconceituosos em redes sociais. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, mira a laser de canetas, leva a risco aos voos noturnos. Polícia civil identifica infratores. Feando a carcolange de Manguinhos, tem troca-troca de objeto roubado por droga. Na página 20, na sessão Paris, acaba em tumulto a votação na alerje de mudanças em hospitais do Estado. Na página 17, Servidor do Rio, garantida a verba para benefícios. Sob forte protesto, Câmara de Vereadores aprova o projeto que permite repasse de royalties do petróleo para a FUNPREV. Na página 38, na sessão Ataque, craques do Rio encaram Hermanos. Seleção enfrenta a Argentina em Córdoba, no primeiro jogo do Super Clássico das Américas. Tímita, Ronaldinho, Renato Abreu, Jefferson e Dedé. No banco estão Thiago Neves, Cortes e Romulo. Aliás, no dia desse eu tinha falado Rodrigo Damião, mas não é Rodrigo Damião, é Leandro Damião. Que fez o último gol para a Seleção Brasileira. Na vitória de 1 a 0 sobre a Nigéria. É isso. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Três freiras católicas roubaram bens destinados à congregação e lar para menores. Três bruxas eram freiras católicas. O catolicismo é uma das seitas religiosas que maiores componentes de elementos de bruxaria e paganismo têm em sua doutrina. Ser católico é crer em passos mágicos, águas ventas, as redes milagrosas, videntes e profetas, assim como aparições de espíritos malignos e benignos. Os católicos têm amuleto para toda ocasião e orações a milhares de santos e virgens de todas as cores, raças, nomes e tamanhos que têm competência uns com outros para designar ao mais poderoso e cumpridor de milagres. Por isso, quando no Chile, três freiras se uniram para formar a congregação das missionárias da Transfiguração, não foi estranho que o fizeram seguindo as mensagens e visões que Enriqueta Corbalan dizia receber do alto do céu. E assim fundaram o lar Divina Providência em Los Andes, que recebia órfãos e menores de idade, segundo se lê no artigo de Cipertilha. O Guia Divino, as vozes que escutavam Corbalan, desde que era a menina e as visões que tinha, foram a razão para organizar uma nova seita católica, com o propósito de ser aprovado e protegido pelo Vaticano, pura bruxaria e feitiçaria católica, pura corrupção católica. Ainda que as três mulheres credosas prometeram desenvolver sua organização para propagar a fé, em 1989, as desordens, graves problemas, aviações e violações, quer dizer, eram tantas que o bispo Manoel Camilo Wial se viu forçado a dissolver este grupo religioso. Mas as freiras se negaram a devolver os bens e vículos que haviam adquirido com dinheiro fornecido por seus seguidores. Por tudo isso, se diz que no lugar das missionárias da Transfiguração, deveriam ter denominado de Desfiguração. Não se conhecem as razões específicas para que incluindo seu colega católico fechou a contriração, mas algo grande deve ter ocorrido. De maneira que o sentido comum e a experiência da maldade católica nos fazem discernir que deve haver existido grandes abusos sexuais, violações e corrupções por parte das freiras católicas. Com freiras da Felaia, as bruxas de Salém são só uma caricatura. E agora as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda Joana Machado é a fazendeira da semana. Após vencer prova, a PO escapou da roça. Na noite desta terça-feira, quer dizer, na madrugada de terça para quarta, quem venceu a prova do fazendeiro foi Joana Machado. Desta forma, escapou da roça, deixando a possibilidade da eliminação com Gui Pádua e Monique Evans. A prova desta vez não foi de esforço, mas sim de sorte. Para começar, cada um quebrou um vaso para saber a ordem na qual ficariam para o jogo. Monique ocupou a posição 1, Joana a 2 e Gui a 3. Em algumas fileiras de potes de diferentes cores, haviam ferraduras douradas e outras não. Quando cada um encontrava uma ferradura ao quebrar o vaso, avançava para um outro nível de fileira de vasos de cores diferentes. Quem não achava, permaneceria na melhor fileira. O que chegasse primeiro ao nível do topo dos vasos vermelhos, tocaria o sino e venceria a prova. E quem conseguiu chegar ao topo tocando o sino foi Joana Machado. Na próxima quinta-feira, dia 15, ou na madrugada de quinta para sexta, dia 16, um dos roceiros será eliminado por votação do público. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Fernanda Souza vai ser mamãe. A atriz diz que na vida real tem sonho de casar e que isso não deve demorar muito para acontecer. Calma pessoal, isso é só uma ficção. Fernanda Souza contou nos bastidores da final do quadro do Lanças Famosas que pela primeira vez vai ser mãe na dramaturgia. A atriz falou sobre seu personagem na próxima novela das sete, Aquele Beijo de Miguel Falabella. Gente, vou ter um filho na novela. Isso quer dizer que estou ficando velha, né? Minha personagem vai se chamar Camila. É uma garota que engravidou muito jovem, se casou, mas que tem uma vida complicada com o marido numa situação que não seja difícil. Posso dizer que a Camila não vai começar com o Guilherme, mas depois, devido a situação, vai mudar e fazer coisas questionadas. Fernandinha explicou ainda que não vê a hora de começar a gravar e que está feliz demais porque o ator Miguel Falabella escreveu esse papel especialmente para ela. Sobre o filho na vida real, a atriz falou que isso vai demorar um pouquinho. Ah, eu quero ter muitos filhos. Eu sou daqui a uns 5 anos. Meu casamento não vai demorar tudo isso não. Eu quero casar. É meu sonho e não posso morrer sem casar. Diz a atriz que se divertiu. Desde o início deste ano, Fernanda namora Tiaguinho, ex-exalta-samba, e está feliz e apaixonada. Ou que vai se tornar ex-exalta-samba, né? Porque o Tiaguinho ainda continua fazendo shows com exalta-samba. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim, edição 1725 de hoje. Quarta-feira, 14 de setembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é de lutar contigo, hein? Assim é. Aba, pai. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.